No centro da Praça da República, em Paris, a estátua de Mariane, símbolo do país, ganhou uma iluminação especial. Em outro ponto da praça, um carvalho foi plantado em memória das vítimas dos ataques terroristas do grupo de extremistas do Estado Islâmico. O carvalho é a representação da força de uma nação, para defender valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Nos ataques dos jihadistas em janeiro e novembro do ano passado, quase 150 pessoas foram assassinadas pelos radicais na França.